Olá e sejam bem-vindos ao Diário Otaku deste 7 de Agosto, esta rúbrica aqui no OtakuPT, onde eu faço aqui um breve resumo das notícias mais importantes do dia ou que aconteceram recentemente. 7 de Agosto significa que estamos no segundo dia da Crunchyroll Expo 2022. Vou falar aqui de alguns animes ou de alguns anúncios que foram feitos no sábado, ao final do dia. Hoje, depois deste vídeo ser publicado, com a certeza que vamos ter mais novidades. Passem pelo OtakuPT, estamos a publicar muitos artigos sobre a Crunchyroll Expo e os seus anúncios. Neste vídeo vou falar sobre as coisas mais importantes pronunciadas no sábado, ao final do dia. Vocês nos comentários digam destes anúncios todos, destas novidades, quais são as que vocês estão mais interessados. E começo por isto, foi definitivamente a surpresa do dia para mim. Eu já tinha quase dado como perdida uma segunda temporada da Tower of God. Minha para mais estando a obra original em hiato, com problemas de saúde, do Sui. E do nada surge aqui este trailer no painel da Crunchyroll, a anunciar então que vem aí uma segunda temporada de Tower of God. Estou muito curioso, eu não conheço a história original. A maneira como a primeira temporada terminou foi uma maneira super revoltante, por isso estou super curioso para saber o que é que aconteceu, como é que a história vai progredir. Acho que a maior parte do pessoal que viu o Tower of God e viu como é que terminou a primeira temporada, certamente ficou revoltado, tal como eu. Por isso aqui muita expectativa. Basicamente o comunicado e depois o trailer revelam que está em produção uma segunda temporada. Não revelam muito mais, não revelam quando é que vai estrear. Nem nada assim do género. Mas muita expectativa. Provavelmente pelo look do trailer o staff deverá ser o mesmo. Temos aqui também este póster. A animação pela Telecom Animation Film, o diretor de Sengoku Basara, palpita-me que muito provavelmente será exatamente o mesmo staff. E lá está, da maneira como terminou a primeira temporada foi angustiante, revoltante. Eu acho que toda a gente ficou assim um bocado, ah, por isso estou muito curioso para saber o resto da história, como é que isto vai continuar. Lá está, quando começo a ver um anime eu procuro não ler o material de origem. Vai ser surpreendido, por isso há aqui muitas pontas soltas ainda por emendar. Depois temos aqui uma imagem promocional de Bleach. Pensava que íamos ter um trailer, no sábado onde tivemos, será que hoje vamos ter direito a um trailer de Bleach? Eu acho que era muito difícil se isso acontecesse, vamos ver. Daqui a algumas horas vamos ter a certeza. Basicamente na Curse e o Relax, voltamos direito a este póster que vocês veem aqui. Do novo anime de Bleach que vai estrear em Outubro. Muita coisa boa a estrear em Outubro. Estão aqui a revelar informação às pingas. Espero bem que isto não fique perdido no meio dos outros animes todos. Mas lá está, estava à espera de um trailer. Tivemos esta imagem promocional. Pode ser que hoje, ao final do dia, tenhamos mais novidades. Jutsu Kaisen Zero estreou nos cinemas do Portugal e do Brasil. Aqui em Portugal transformou-se no filme anime mais visto de sempre. E é consigo levar a dizer que não vamos ter que esperar muito tempo para vir para o serviço de streaming. Dia 21 de setembro, tanto em Portugal como no Brasil, o filme anime de Jutsu Kaisen Zero vai estar disponível. No Brasil, legendado e com a versão dublada. Aqui em Portugal, a versão legendada. Muito visto para o pessoal que não teve a oportunidade de ir ao cinema. Perdeu um grande filme no cinema. Mas vai ter agora aqui a oportunidade de ver então o Jutsu Kaisen Zero. É por streaming na Crunchyroll. Mop Psycho 3 mostrou-se o tema de abertura e data de estreia. Mais outro grande anime que vai estrear em Outubro. Ficamos a saber então que a estreia vai ser dia 5 de Outubro. A opening é brutal. Eu vou-vos ser sincero. Quando vi o início da opening com estas cores multicoloridas e por aí fora. Quase que tive aqui flashbacks da opening da Attack on Titan. Com aquelas cores todas e por aí fora. Eu acho que eles até fizeram um bocadinho de propósito. Só para troçar um bocadinho aquela opening. Mas está muito fixe esta opening da terceira temporada de Mop Psycho 100. Outro grande anime. Animação pelo estúdio Bones. O tema de abertura é espetacular. Fica no ouvido. De certeza que vai ser uma das grandes aberturas deste ano. Passem pelo Attack PT para verem tudo direitinho. Temos então aqui a terceira temporada que vai estrear dia 5 de Outubro. Tivemos um trailer que confirma que vai ser em janeiro de 2023. Que vai estrear a adaptação para a série anime da nova Reborn to Master the Blade. E eu coloquei esta notícia aqui porque visualmente parece-me que esta série anime pode ser interessante. Em termos de história não há nada de especial. Aliás, neste sábado a Crunchyroll anunciou muitos ou revelou muitas informações sobre muitos animes de Isekai. E eu pessoalmente estou farto de Isekai. Eu acho que o público ocidental começa a desinteressar-se aqui um bocadinho do Isekai. E só com coisas muito belas, graficamente apelativas, é que conseguem captar a atenção das pessoas. E este, eu já vos mostro o trailer, claramente é um desses casos. Animação pelo estúdio Comet. Diretor, em termos de staff, não há nada assim de muito especial. Temos uma imagem promocional. Na sinopse, então, da história. O último desejo do rei-herói inglês é viver novamente como um guerreiro. Porém, quando ele acorda, ele percebe que renasceu uma menina numa família nobre. Mesmo quando rejeitada pela cavalaria, ela propõe-se a ser o escudeiro mais extraordinário que já existiu. Nós lembramos esta sinopse, tipo, não é para ser assim nada de muito especial. Mas visualmente, parece-me ser um anime que até está interessante. Eles jogam aqui muito bem com a palete de cores, nas questões de animação. Parece ser uma animação bem fluida. Tipo, ok, com um bom design de personagens. Parece-me ser um anime interessante. Este novo trailer que eles revelaram, na realidade, é um trailer que eu já tinha mostrado também anterior. Este é com legendas em português. É uma atualização desse trailer, por assim falar. Mas lá está. Aquilo anime isekai, que em termos de história, parece não trazer nada de especial para cima da mesa. Mas que visualmente me parece interessante, tem um bom design de personagens. E por aí fora, vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas lá está. Foi aquele anime que me ficou aqui no canto do olho. Não pela sua história, não por ser uma história isekai. Não pelo seu staff, mas porque visualmente parece estar muito bem conseguido. Vamos ver. Pode ser daquelas coisas que visualmente é muito bonito, mas depois não tem substância nenhuma. Temos também a confirmação com este trailer que a adaptação para a série anime The Novel Beast Tamer vai estrear em Outubro. Ou seja, vai ser um anime que se vai afogar nas outras grandes estrelas. Vamos ver. Para o pessoal que gosta de meninas, kawaii, gato e por aí fora, vai ser uma série anime para vocês. A animação play é MT Squared. Vou-vos ler aqui a sinopse muito brevemente e depois já vos mostro o trailer. O domador de Fered Rain, que os animais eram um membro do grupo do herói. No entanto, como não conseguia fazer mais nada, não conseguiu acompanhar o ritmo da batalha. Você só sabe utilizar animais e está a despedir. Rain é expulso do grupo e agora vive livremente como um aventureiro. Na sua jornada, ele conhece uma menina de uma tribo de gatos, a chamada espécie mais forte. Por outro lado, o grupo do herói permanece ignorante de que o seu sucesso anterior foi tudo graças ao Rain. Esta é a história de um domador de feras e do seu fatídico encontro com uma companheira preciosa. Temos aqui uma imagem promocional. Dá-me a sensação que isto se vai transformar, eu não conheço a obra, numa espécie de aranha. Ele está aqui e depois lá está. Vai-se juntando vários elementos femininos ao seu grupo. Já estou mais ou menos a ver o filme. Aqui está ele a ser basicamente despedido pelo resto do pessoal da party. E depois será ele aqui em encontrar a menina gato. E pronto. Já me empalpita-me que vai ser aquele anime um bocado clichê de aranha que ele de episódio a episódio vai conhecendo personagens diferentes. Será que é algo assim do género? Vai ter também se calhar aqui algum heche à mistura, comédia. O que é que vocês acham? Isto interessa-vos ou nem por isso? Para mim, pessoalmente, não parece ser assim nada de muito especial. Depois temos aqui o anúncio. Que está a ser trabalhada então uma adaptação para a série anime da novel Sugar Apple Fairytale. Que vai estrear em 2023, Portugal e Brasil. É uma novela que já tem 17 volumes. Vocês veem aqui uma imagem promocional. A história acontece no reino de Highland, onde as fadas servem os humanos. E a protagonista é uma menina chamada Anne. A mãe de Anne faleceu recentemente. Então Anne decide continuar o comércio da família e tornar-se uma Silver Sugar Master. Uma artesã especial que pode criar doces mágicos. Com o seu guarda-costas fada desbocado, Charles, ela parte numa jornada para a capital. Basicamente ela vai comprar este guarda-costas, que é uma fada. Isto é um mundo de fantasia onde as fadas são aprisionadas, compradas como escravos. E de certo, tem que servir os humanos. Uma série anime que vai misturar aqui. Ok, alguém com um protetor, gastronomia. Provavelmente aqui à mistura. Terá alguma ação pelo meio. Até que gosto dos visuais, do fundo. Lá está. Vai ter ação. Não sei o que é que vocês acham. Pode ser. Pode ser bom. Mas lá está. Na sinopse não me conquista muito neste tipo de anime. Talvez um novo trailer me conquiste, mas para já. Fica aqui um bocado. Em Sand by Janeiro de 2020. Janeiro não. 2023. Não diz Janeiro. É 2023. Depois temos o The Rising of the Shield Hero. Que eu achei a segunda temporada um bocadinho fraca. Sou sincero. Relativamente à primeira. Acho que não foi a melhor adaptação em termos de spacing de história. Não gostei muito. E basicamente o pessoal na Crunchyroll Expo fez revelar esta imagem promocional da terceira temporada. E ficámos igualmente a saber que a terceira temporada tem um novo diretor. Ou seja, o Shield Hero já vai três temporadas, três diretores diferentes. E já sabe, quando uma obra passa por muitas maus diferentes, a probabilidade daquilo dar errado é grande. Quem substituiu então, nesta terceira, vai ser um outro diretor que o vai substituir. O Akinema Citrus, nesta segunda temporada, já contou com o apoio do Doctor Movie. Mas, Altars on Staff, novamente, novo póster. Nada de especial. Até parece ter aqui um bocado de CGI à mistura. Acho que o The Shield Hero, ou melhor, vai começar a que ir no esquecimento. Vamos ver. Temos aqui então um trailer que confirma a estreia em janeiro de 2023. Dá adaptação para a série anime The Novel. The Strongest. A reencarnação do exorcista mais forte num outro mundo. Qualquer coisa a traduzir assim. Em cima do joelho. Acho que o título português é até mais fácil de dizer que o inglês. Faz um isakai. Vocês estão a ver que o tema é quase sempre o mesmo. Nesse aspecto fiquei um bocado desiludido com a Crunchyroll Expo. Nada assim de muito especial. A história desenrola-se à volta de Ariyoshi, que é um adivinho mais forte do seu mundo. Ele é traído pelos seus amigos e, à beira da morte, deseja ser feliz na sua próxima vida. Ele tenta, então, um feitiço secreto de reencarnação. O feitiço é um sucesso e ele reencarna, mas, de alguma forma, está num outro mundo. Ele renasce numa distinta família de magos, mas é considerado como não tendo habilidade mágica. Ele logo se apercebe, no entanto, que a magia neste mundo não é nada comparada com as suas antigas artes de adivinho. E ele declara que não precisa de magia. Ele começa, assim, a sua vida fácil num outro mundo, com as suas artes de adivinho e uma multidão de criaturas yokai que o seguem. Ainda para mais com este design de personagens. A sério. Tipo. Eles até começam bem. Ele começa aqui com um design mais adulto. Aqui no início. Ele até começa aqui com um estilo de animação que eu até gosto. Parece ser fixe. Mas depois reencarnado num mundo demasiado colorido. Quase no corpo de uma criança. Tipo. Isto não é muito para mim, muito sinceramente. A não ser que um trailer me conquiste. Parece ser mais do mesmo. Parece que já vimos este anime mil e uma vez. Com um título diferente, mas várias vezes por isso. Depois, para não tornar o vídeo muito longo, última notícia. Temos aqui um anime estranho. Que estava aqui um bocadinho fora do meu radar. Mas que subitamente se dures agora no meu radar. Que vai estrear em outubro. Já sabemos. Vai ter uma vida difícil. Que é basicamente uma série anime chamada The Human Crazy University. Uma série anime que é baseada num conjunto de mangás. Que era publicado num canal de YouTube. Basicamente um conjunto de histórias curtas. Basicamente o que é que nós temos aqui na sinopse. E ir ao fim nesse ataque. Foi condenado à pena de morte por assassinar a sua noiva. Ele também é um morto vivo. Que sobreviveu a várias situações desesperantes. Graças a isso, ele se chamou a atenção de uma instituição de pesquisa. Chamada Universidade da Loucura Humana. Que estuda fenómenos milagrosos do mundo real. E as pessoas envolvidas neles. Ao ser escolhido como objeto das suas pesquisas. Satake reconta as lembranças da sua vida imortal e infeliz. Porque ele matou a sua esposa. E aos poucos a verdade começa a revelar uma conspiração ainda maior. Temos aqui a imagem promocional. Aqui o anúncio que é em outubro. É aquela anime que graficamente não vai ser nada especial. Mas parece ser uma série que se vai basear muito na parte da comédia. Veja muitos painéis fixos. Ou seja, vai ser um anime de baixo orçamento. Basicamente é só aquele efeito gag. Para o pessoal se rir. Não vai ser um anime em PowerPoint. Mas vai ser um anime que vai usar e abusar imagens táticas. A mover só a cara dos personagens. E por aí fora. Parece ser fixe. Para o pessoal que gosta de comédia. Deve ser uma boa aposta. Deve ser aquele anime que se calhar até vai ter episódios curtos. Para o pessoal ver. E pronto pessoal. Aqui um breve resumo do que aconteceu no sábado. Aconteceu muito mais coisas. Muito mais coisas que aconteceram. Passem pelo nosso site. Vejam lá as notícias todas. Tem muito, muito com o que se entreter. Estas foram as notícias. As novidades que me chamaram mais a atenção. Vocês em baixo nos comentários. Digam. Se podem ver algum destes seus animes. Se tal como eu ficaram surpreendidos. Com a segunda temporada de Tower of God. E como sempre. Não se esqueçam de ajudar. Dar aquele like. É épico no vídeo. Se não o fizeram. Subscrever-se no nosso canal do YouTube. Onde falamos com vocês. Sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço. Até à próxima.